Oi gente, tudo bem com vocês? Não gente, esse vídeo não tem nada a ver com Miraculous Só coloquei essas duas imagens aqui pra fazer um cenário mesmo E hoje, como vocês já leram aqui no título, eu vim fazer meus youtubers preferidos Nessa lista de youtubers só tem 6, ok? Eu ia fazer só 5, só caiu, pensei Não, eu não vou fazer só 5, porque se eu não colocar esse, não são meus youtubers preferidos E eu já fiz essa lista Alguns youtubers ainda estão nos mesmos lugares Só que eu tinha feito de 10 youtubers E eu mudei muito de lá pra cá Faz 5 meses atrás, mais ou menos, que eu fiz Vou deixar o link aqui na descrição E muitos youtubers que eu coloquei lá, nossa, eu fui olhar hoje Eu não, não assisto mais, não gosto mais disso, tal Então, vamos atualizar, mas como eu falei, tem uns que ainda continuam, ok? Em 6º lugar, eu coloquei o canal Irmãos Neto Que é do Lucas Neto e do Felipe Neto Na minha primeira lista, o Lucas estava, gente Só que eu fiz o maior erro da minha vida Eu disse que o Lucas era o primo do Felipe Neto Então, agora que eu já sei, eu sigo o Irmãos Neto, eu gosto muito, tal Eu ainda assisto o Lucas e o Felipe eu assisto às vezes Mas sempre assisti mais Lucas que o Felipe E agora eu assisto mais Irmãos Neto Em 5º lugar, eu coloquei o canal Gato Galáctico E o canal Gato Galáctico é do Ronaldo Eu também sigo, eu gosto muito, ele faz animações E faz vários vídeos bem legais E eu gosto Então, vamos lá também Em 4º lugar, eu coloquei o canal Flávia Kalina Antigamente, eu assistia mais a Flávia do que eu assisto agora Mas eu continuo seguindo Só que eu tô toda desacompanhada Eu tenho que assistir vários vídeos ainda Porque pra mim vai perdendo a graça, sabe? Em 3º lugar, eu coloquei o canal Kids Fan E eu gosto muito desse canal, tá? Porque eu acho um canal muito legal É um canal totalmente pra crianças E é muito legal Em 2º lugar, eu coloquei Pão Cuerta Gente, eu acho que na 1ª lista ela tava em 4º E eu me arrependo muito Então, eu coloquei em 2º lugar Adoro Cigua Pão Eu gosto muito do trabalho dela E é isso Em 1º lugar Que eu não mudei da 1ª lista É a Kim Rosa Cook Continua sendo a youtuber Minha youtuber preferida E acho que vai sempre ser Então foi isso Um super beijo no coração de cada um de vocês E até os próximos vídeos Um beijo Tchau 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 Tchau